E aí E aí E aí E aí E aí Juliana olha aqui linda E aí E aí E aí E aí Tá preparada para matar Jingo vel Jingo vel Jingo vel Olha Juliana 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 Psh Aqui ó Juliana lá E aí E aí Tá Que linda Ó a calça Que legal Aperta 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 para a mamãe ver Aperta Juliana 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 É Ai Não puxa Dói Ela quer puxar A trança pode Tchau 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 Que Tchau Cuidado